Fala aí, gente! Eu sou o Ricardo e hoje eu tô aqui pra falar de um livro que... Sabe quando você pega aquele livro que é meio que por impulso, sabe? Que você olha pra capa e diz, gostei, peguei pra mim, sem saber o que tava escrito, sem olhar a sinopse, sem olhar nada. Bom, eu tô aqui pra falar de um livro desses e ainda bem que deu esse impulso de comprar esse livro, porque eu acho que foi uma das minhas melhores leituras desse ano. É um livro mais de fantasia juvenil, mas muito bom, que vai tratar de coragem, amizade e de terror também um pouco, de uma aventura em uma ilha distante com vários segredos e tá todo mundo correndo perigo, então a protagonista vai ter que ser corajosa pra conseguir vencer aquilo que tá voltando das profundezas. Ficou curioso? Então segura firme na xícara, pois começa agora o Com Café! Eu estou falando de A Garota que Lia as Estrelas, um livro escrito pela escritora Kiran Millwood Hargrave e publicado pela editora Jangada, que eu acabei adquirindo o e-book pro Kindle e eu achei muito, muito interessante. Na verdade eu gostei da Cabe e acabei pegando ele pra mim e daí eu acabei gostando muito e virou uma das minhas leituras preferidas. O final, meu, muito, muito bom. Mas eu vou falar um pouquinho da história do livro e sobre o que o livro fala. Bom, o livro vai falar sobre a Isabela, que é essa menina que mora na Ilha Joia. A Ilha de Joia era uma ilha muito bonita até a chegada do governador Adore. Junto com ele também chegaram vários corvos. E muito antes disso, os pássaros canoros, que eram os pássaros selvagens da ilha, os pássaros que viviam por lá de todos os cantos, tipos e cores, acabaram indo embora. Simplesmente saíram da ilha, da Ilha Joia. E a Isabela é filha de um cartógrafo, que ele mapeava a ilha e outros lugares e adorava fazer isso. E ela cresce tendo na casa, assim, nas paredes repletas, cheias de mapas de lugares diferentes e da antiga ilha, que a mãe dela acabou mapeando, que ela tinha um mapa. E o pai dela não pode mais cartografar, não pode mais fazer os mapas, mapear a ilha, mapear lugares distantes e tudo mais, porque desde que o governador Adore chegou, ele fechou o porto da cidade, então só tem o barco dele atracado lá, e também fechou as fronteiras da aldeia, da aldeia chamada Gromera, que é a aldeia onde a Isabela, o pai dela, vive. E o resto da ilha, que são os territórios esquecidos, o governador selou colocando vários espinhos na floresta, impedindo que as pessoas fugissem de lá. E qualquer um que fosse, que o governador achasse que não era conveniente estar na aldeia Gromera, ele mandava para os territórios esquecidos e ninguém sabe do paradeiro das outras aldeias que ficavam depois de lá. E todo mundo vive em meio, digamos assim, não é que existe um líder que o governador foi escolhido, ele simplesmente chegou e as pessoas acabaram aceitando ele como autoridade e ele impôs a autoridade dele para as pessoas, e daí todo mundo vive sobre a supervisão do governador e com medo do governador também. Bem, a Isabela tem uma casa muito bonitinha e que tem uma peculiaridade muito legal, que se vocês leu o livro vão achar muito legal. E na casa dela mora junto com ela a senhorita lá, que é a galinha de estimação dela, um pouquinho nervosa, eu diria, sei lá, com um temperamento aí diferente, e o Lupe, o gatinho da Isabela. Bom, a Isabela vive feliz nessa ilha, vai à escola e tudo mais, e ela tem uma amiga, mas ela é a única amiga dessa menina, que é a Lupe, a filha do governador. Bom, a Isabela, ela vai para a escola com a Lupe, conversa com a Lupe, e ela gosta da Lupe, apesar de dela ser, não diria, metida besta, porque a Lupe tenta ser melhor, só que o pai dela e a mãe dela são pessoas que, sabe, é uma influência muito forte, né, eles têm muito dinheiro, o governador. E acontece que já no começo do livro, assim, nas primeiras páginas, tem um assassinato horrendo. Então, assim, é até meio brutal. A Isabela, ela é bem novinha, tipo, elas são crianças, e a Lupe pediu para a Cata, que é uma das amigas, que é uma das meninas que estuda com a Isabela, e que a Isabela conversa de vez em quando, porque ela trabalha para o governador, na casa do governador, e a Lupe pediu para a Cata ir buscar lá na floresta uma fruta que ela gostava de comer, e ela pediu para a Cata ir lá, só que a Cata foi sozinha. E daí, no outro dia, acharam o corpo dela brutalmente assassinado. E a Isabela fica, assim, meio revoltada com tudo o que aconteceu, e daí elas chegam na escola e acontece alguma coisa, o governador vem buscar a Lupe para ir para casa, e está todo mundo, assim, meio em pânico, porque estão acontecendo algumas coisas estranhas. A Isabela acaba culpando a Lupe pelo assassinato da Cata, porque ela não devia ter mandado a Cata lá sozinha buscar as coisas, e a Lupe fica mal, porque a Isabela chama ela de ruim, que ela é igual ao governador, é igual ao pai dela, e a Lupe quer ser melhor. E, nesse meio tempo, acontece algo terrível. Os animais da aldeia Gromera simplesmente correm para o oceano e morrem afogados. Eles querem ir para o oceano e acabam morrendo afogados. Sorte que a Isabela consegue prender a senhorita lá, o Pepe, o gatinho, e daí eles acabam não indo para o mar e não acabam morrendo, mas os animais foram todos lá. E o governador quer dar o pé da ilha, né? Pegar o barco dele e ir embora. Mas acontece que a Lupe, né? Criança em livro, eu vou falar, é filme ou é livro? Criança sempre dá bola fora, né? Apesar de ter um motivo nobre para isso, mas dá bola fora. A Lupe, ela vai atrás, quer ir atrás do assassino da Cata. Ela disse para a Isabela que ela não queria ser tão ruim quanto a Isabela achava que ela era. Então, para provar que ela era boa, ela ia atrás do assassino e pegar ele. E ela vai para os territórios esquecidos. E o governador percebe que a Lupe sumiu e começa a procurar, e a Isabela acaba comentando de um jeito diferente, porque ela não pode se mostrar como menina, pequena, indefesa, porque senão ela não poderia ir junto procurar a Lupe. Então, ela faz uma modificação no cabelo e nas roupas. E vamos embora para a viagem, Mulan 2 está aí para nós. Não, brincadeira. Mas é bem legal essa mudança, o que a Isabela faz, né? E ela acaba contando para o governador para onde a Lupe foi, e eles entram numa grande aventura pelos territórios esquecidos. Para a Isabela conseguir sobreviver, ela vai ter que confiar em tudo que o pai dela ensinou sobre cartografia, e vai ter que ler as estrelas. Então, a Isabela vai ter que ler essas estrelas. Ela vai se tornar a garota que lia as estrelas, e confiar nesse conhecimento astronômico vai ser a maior arma dela. Além da sua coragem e da sua amizade. Então, ela vai embarcar numa aventura por rios que já secaram, por florestas que estão morrendo, por territórios desolados e áridos, com criaturas horrendas e muito terríveis que vão atacar eles. Além de povos esquecidos, vão entrar numa jornada incrível e inesquecível, vão ter que lutar pela sobrevivência. E tudo que a Isabela ouviu, desde pequena, todas as lendas podem e são verdade. Ela ouviu a lenda da Arinta, que conta uma história de uma guerreira que há muito tempo lutou contra um ser do mal que estava tentando destruir ou fazer algo terrível com a ilha. Eu não vou dar mais spoiler, porque esse é genuinamente o tipo de livro que, se eu der um spoiler ou falar algo demais, pode ser que estraga a experiência de vocês. Porque o livro, ele acontece numa, digamos assim, os eventos de ação, de luta, esses acontecimentos são muito diretos. Ele é uma fantasia infantil-juvenil, bem direta, com uma linguagem bem simples. Então, os eventos ocorrem rápidos, certeiros, as lutas são incríveis, são descritas muito bem. Tem, assim, uma leitura, um ritmo de leitura muito bom, né? E você... E se eu der falar muito sobre, pode ser que estraga a experiência. Porque ele tem muita coisa interessante sobre as lendas da ilha, por que os pássaros foram embora, por que os animais tentaram se matar, o que está emergindo das profundezas, do oceano e das chamas, pra pegar a... pra reivindicar algo de uma lenda que é muito, muito... de mil anos atrás. Então, a Isabela, que gostava tanto dessas lendas e dessas histórias, vai perceber que tudo está voltando à realidade. Mais uma vez, a história está se repetindo e ela vai ter que fazer alguma coisa. Confiar nas estrelas, na sua coragem e na sua amizade pra tentar acabar com esse grande mal. E vai ter que salvar todo mundo ali, né? Então, uma criança... Empoderamento total das crianças, né? Porque essa criança vai fazer de tudo pra salvar, em conjunto com as pessoas que estão ao redor dela, um menino que é um pouquinho mais velho que ela, que vai junto nessa expedição, e, em conjunto com a Lupe, se ela conseguir encontrar a Lupe ainda viva. E o final... É... Eu fiquei sem palavras. Eu fiquei realmente sem palavras, porque eu não imaginava que ia acabar assim. Aqueles bichos terríveis vindo atrás, todo aquilo acontecendo na superfície da ilha, por baixo da ilha, e a Isabela naquela situação sufocante, agonizante, eu... Vocês vão entender porque eu vou dizer que faltou realmente fôlego, literalmente, pra Isabela e pra mim, nessa leitura. Ela... A escritora conseguiu... Meu, a Kira conseguiu montar uma história muito bem, com ações diretas, com um enredo cativante, com muita coisa bonita, porque até o livro é muito bonito, tem um mapa de joia no livro, tem várias ilustrações muito legais, e... Ela conseguiu fazer esse final, assim, vou dizer que eu... Me deu um pesar no coração, correram lágrimas, sim, é... Mas foi um final que fechou os acontecimentos muito bem, e... E... E foi, assim, indescritível o que... O que aconteceu no final, e... E realmente, faltou o fôlego. Eu não consigo explicar esse final, porque se eu falar mais alguma coisa, eu vou dar spoiler. E eu não quero dar spoiler pra vocês disso, porque... É um livro, assim, pra você sentir se entregar de corbo e alma pra essa história, porque ela vai te levar pra um mundo onde as pessoas acreditam numa coisa, e as lendas tão voltando à vida, porque... Todo mundo sabe, né? Que lendas são apenas memórias que já estão sendo esquecidas, mas se eternizaram, se transformando em lendas. Então, essa história, pra mim, foi incrível. Ainda bem que eu peguei esse livro, porque eu peguei... Realmente, eu peguei porque eu gostei da capa. Eu gostei da capa e eu pensei... Hum, a garota que lia as estrelas deve ser muito bom, né? E daí, quando você entende todo o papel dela de cartografia, dos mapas, das coisas escondidas sobre os mapas, dos mistérios da ilha, você fica... Meu, é uma história que te... e leva o tempo todo. Foi, assim, difícil parar de ler, porque a narrativa vai acontecendo num ritmo tão bom. É uma leitura rápida, é fácil de ler, tem um enredo muito cativante, assim, a escrita muito boa. A escritora fez um ótimo trabalho pra prender a nossa atenção, porque até as cenas de luta, as cenas... tem cenas agonizantes, literalmente, que ela conseguiu manter. Pra uma leitura de fantasia juvenil, eu achei muito bem montada esse negócio de manter essa estrutura do começo ao final, de manter a gente entretido, em querer saber o que aconteceu com os animais, com as pessoas, com as lendas. Então, pra mim, foi um livro incrível. Eu super recomendo essa leitura pra vocês. Então, eu acho que é isso, eu não sei mais o que falar do livro, porque se eu falar mais alguma coisa, eu acho que eu vou acabar dando spoiler de alguma coisa. então, eu acho que eu vou ficando por aqui, vou deixando pra vocês esse ar de suspense sobre o que aconteceu, o que tá voltando das profundezas, que a Isabela vai ter que combater, vai ter que achar coragem na amizade, nas estrelas, vai ter que confiar no seu conhecimento de cartografia que o seu pai ensinou pra salvar o pai dela, a vila dela, e ainda mais, quem sabe ela vai poder reabrir os territórios esquecidos, fechados pelo governador, pra que todos possam viver em harmonia e ela possa seguir o sonho dela de cartografar tudo por aí, porque esse é realmente o sonho dela e essa garota que lia as estrelas vai viver uma grande aventura e vai nos levar junto pra esse mundo de lendas. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra receber quando tiver um vídeo novo, deixa aqui nos comentários o que você achou desse livro, o que você gostaria que eu lesse a seguir ou se você já leu, o que te fez sentir essa leitura. Eu acho que é isso por hoje, me segue também nas redes sociais que vão estar aqui embaixo na descrição e eu acho que eu te vejo na próxima. Tchau!